Por que tu quer o telefone? Gabriel, tu tá sabendo que tem clã aí pegando as pessoas? Por que tu tá rindo, criatura? É verdade! É verdade, mas sim, eu sei. Não, não, Gabriel, por que que é isso? É alguém se vestindo de clã, sendo ridículo e machucando as pessoas. Machucando ou matando? Você tem que dar tiro? É os dois, eu acho que é os dois. Você tem que ter cuidado. Eu não quero nem cobrir e levar pra fora agora, sozinho. Mas eu não... Não é em New Jersey, não é? É em Pennsylvania, em North Carolina. Não é não, menina. É? Como é que tu tá sabendo desse palhaço que eu te mostrei? Tá na news, na news. Eu não vi esse palhaço, gente. Então você não presta atenção na news? Não, não é, não. Billy, você sabe do palhaço, não sabe? Se você, pelo menos, pensar ou ver um negócio de palhaço, você compra pra dentro. Se salve como puder. Sim. É a cabelada que não parece. Chama o Béla, vai, chama. Chama o Mário. Ô, Mário, você não pode chamar aqui, eu tinha chamado, né? Gabriela gosta dela. Ei, Márcio, leopoldo Márcio. Vamos cuidar que a gente vai deixar a Gabriela na casa dela, por favor. Eu vou dormir, você vai trabalhar, vai. Depois eu vou tirar o exame de sangue, mas já. O Cháradal vai ficar mais sujo quando vê o manso. Raquel, Lorena fez isso há muito tempo. Brian! Eu tô morto de felim, foi a má pra mim da minha vida. O que? Não foi eu tava no Márcio, Márcio fez isso, eu comecei a rir, ó. É. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Eu não vou tirar o meu câmera. É. Não. Ok, é isso. É tudo bem, não mais. Não. É tudo bem. Eu tô bem. Obrigada. Agora você não vai ver o menino. Por que? Você tem a polícia? Não. Você sabe por quê? Porque ele te deu... Ai, você tá muito engraçado. Ele gravou, nem vi que ele gravou. Eu não sei o que ele fez com os olhos, o teu zéio tão grande aí. Ele vai ser arrendo agora. Nossa, ele tá lindo. Ai, mas você dormindo vem aqui, eu penso que eu tô vendo o elbe, pequeno, credo. O que? Olha o que esses meninos estão fazendo. Stop running, people. Deixa o homem lá e ele tá lá embaixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não falei nada, o que eu falei? Não, não, não. Não, não, não.